Se inscreva no canal Nesse vídeo você vai ver erros do Interacional com imagens Porque nesse canal você vai ver uma resenha com imagens Agora eu vou voltar a fazer como eu fazia no começo do canal Porque eu acho que tem que mostrar o diferencial aqui no YouTube Então eu vou mostrar os erros do Inter com as imagens do jogo Então a partir de agora, para você aqui no Coronado Hater Vamos lá! Coronado Hater E aí pessoas, tudo bem? Eu sou o Jim Nelson, esse é o canal Coronado Hater Um canal de torcedor para torcedor Onde a gente fala com sinceridade E mostra imagens também na resenha Quando fazemos resenha Para você visualizar, não só blá 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 falar, falar Não, tem que mostrar a imagem no Fair Use do YouTube E essa missão desse canal Se gostou, inscreve aí Pessoal, aos dois minutos Pênalti infantil do Igor Gomes Que foi convertido pelo Ceará Cara, foi um banho de água fria Tudo que o Mano planejou para a partida Caiu por terra, né? Até os 14 minutos o Inter não conseguiu criar nada objetivo De forma objetiva, entrando na área De forma conclusiva, né? Eu estou começando a acostumar com esse time do Internacional Que ia criar poucas chances no começo Mas depois mudou a coisa de figura Aos 15 minutos Troca de passe totalmente objetiva Foi muito bem o Internacional E o Wanderson acabou chutando perto do gol, né? Então, criou O Inter criou Não é dizer que não criou Ele criou o primeiro tempo, sim Tá? Aos 8 minutos Erro de posicionamento do René Como você pode ver na imagem O Miskim é um Atlético com dois pontas Que não deu certo no primeiro tempo O Wanderson e Pedro Henrique não podem jogar juntos Porque fica um buraco no meio de campo E o René não sabe o que fazer Se ele vai avançar Se ele volta Se ele marca na frente Porque está um buraco aí no meio Não tem um volante a mais Então o René ficou indeciso E aí quase que o Ceará marcou o gol Tá? Depois, aos 20 minutos O Wanderson chuta por cima Tentou, não conseguiu Aos 22 O Depena pega na veia Um chute bonito O Depena E o Depena que estava errando Passa na partida, né? Tanto é que depois assim Aos 26 O Jesus Kehler Faz uma defesa Monumental Uma defesa digna de goleiro De Copa do Mundo Foi muito bonito E o Kehler se afirma aí Como o titular do Internacional Aí contestável Tá? Aos 30 minutos O Brian Romero Ao invés Cara Deu assim Cara Sabe O Brian Romero Não serve para o Internacional Tipo Desculpa quem gosta Daquele Fernandes Lá também do passado Não servia Quando o cara não decide Não toma a decisão correta O cara Em vez de chutar direto Para o gol de primeira Ele chutou errado O cara Foi péssimo O vôlei que ele deu O vôlei foi ridículo Era só escorar Para o gol Normalzinho Quis dar um vôlei Enfeitar E a bola subiu Ele perdeu mais Uma oportunidade Por falta de qualidade De centroavante Aos 33 minutos O Depena chuta Para fora de novo Aos 37 O Brian Romero Ele Em vez de chutar De primeira De novo Ele foi desarmado E aí Não fez o gol Do Internacional Ou se qualquer outro Centroavante de qualidade O Pedro Raul Do Goiás E eu tocar de primeiro Ali cara Sai do goleiro Até o próprio Hendrik Que é a revelação Do futebol brasileiro Com apenas 16 anos No Palmeiras Aos 37 O Igor Gomes Que tinha feito o pênalti Ele estava jogando bem Eu gostei E faz ele lembrar Eu rodinei As arrancadas Eu rodinei Ele dá uma arrancada Muito grande ali Faz vários metros Do campo E aí Como ele conseguiu cavar A falta Foi muito bom Gostei Gostei mesmo Uma boa jogada Mas tu sabe Quando é falta Para o Inter Pé da área Eu não conto que é gol Porque o Lampatrick Foi lá e chutou errado De novo Mais uma vez O Inter não faz gol De falta Fez só um golzinho Com o da Alessandra Esse ano É uma vergonha Faz mais 5 anos Que o Inter não faz gol de falta Desde que o Neumar Foi embora Eu não me lembro mais Do time fazer gol de falta Isso é ridículo Aos 48 O escanteio Praia Romero Cara Erro de posicionamento Do centroavante Praia Romero Não se antecipa Ao zagueiro Como o Diego Souza faz Como o centroavante De qualidade Faz o próprio Pedro Raul faz E ele Não foi na bola A bola passou Do escanteio Na frente dele Deu uma de Wesley Moraes E aí Mais uma vez O Inter não fez o gol Por causa de Falta de qualidade No ataque do Internacional Isso é uma lição Pra aprender Que não deve contratar O primeiro que veio pela frente E aí Vamos pro segundo tempo Que eu não vi ainda Vamos ver agora Começou o segundo tempo Aos 9 minutos Até os 9 minutos A gente tava improdutivo Mas pressionando bastante O Everton foi calçado No bico da área Uma falta cruzada Que não deu em nada Depois Até os 20 minutos O Inter não conseguiu Produzir muita coisa Até que Aos 20 O primeiro gol do Inter Com o Eden Wilson Que a bola sobrou pra ele Do cruzamento O Moledo Desviou Chutinho E o Eden Wilson Só empurrou pra rede Aí Empatou pro Internacional Depois Aos 29 minutos O Moledo Ele chutou Na mão do zagueiro Foi penalidade máxima Marcada pelo árbitro Depois que o VAR Confirmou E aí Claro O Alampa Que deu um chute Que é exemplar Um chute Que é seguro Que quem sabe Jogar bola Gol do Inter 2x1 Virada E aí Aos 42 O Tyson Dá uma Não Os 31 Não 42 O Tyson Dá uma arrancada Clássica Assim que ele fazia No ano passado Como o Flamengo Quem vai se lembrar Só que infelizmente Não deu certo O passe no meio Dos dois zagueiros Só que daí A bola O David tocou Com o René E o René chutou Aí não foi gol Mas foi boa jogada Do Tyson Gostei bastante Do Tyson Tá se recuperando Apesar de errar Um drible e tal O Tyson quer mostrar Quem recuperar A titularidade Talvez aí Numa ponta Eu acho difícil Mas vamos ver O que vai acontecer Cara Em suma O jogo do Inter Não foi um dos melhores Mas temos a vitória Só que eu fiquei preocupado Com uma coisa Tem que reforçar O time pra Libertadores Pessoal Tem que reforçar A nota pro jogo aí Pro Internacional Contra o Ceará É de 5.8 Uma nota baixa Porque o Inter Não foi satisfatório Não conseguiu furar A zaga do Ceará E vamos esperar Pra que o Inter Consiga reforçar O seu elenco aí Para o ano que vem As estreias hoje aí O Everton Ali O Igor Gomes Foram jogadores Reservas Que dão conta Do recado aí Quando precisarem Entrar na partida Porém Tem que ser diferencial Tem que ter o Bustos Ou o Rodinei O ano que vem Se não for vender o Bustos Eu quero o Rodinei De volta aí Com o Inter Ser campeão da Libertadores Beleza? No mais Se inscreve no canal Se gostou E até o próximo vídeo Aqui no Coronado Rage É nóis Valeu